E houve uma aposta lá em Goiânia, como aconteceu a nossa aqui, e um comentarista esportivo chamado Nilton César, ele prometeu aparecer vestido de mulher. E o nosso Rodney Brocanelli, que ouve a gente, que é um amigão da GT. Pois é, então aqui tem as fotos do Nilton César vestido de mulher. Porque se o Goiás não vencesse o Criciúma na Série B, ele participaria do programa vestido de mulher. Primeiro que eu vou sugerir que alguém aposte aqui vestido de mulher, e gostei do Nilton César vestido de mulher. Diga!